Esse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês o guia de como é que vocês fazem aqui para passar da parte do edifício Woodside. Não vou dar spoilers a vocês, eu não vou ficar mostrando cutscene, não vou mostrar monstros, nada disso, beleza? Então é assim galera, assim que vocês chegam aqui no início, vocês vão ter aqui esse placar que vocês precisam resolver, é um puzzle, ok? Nessa caixa aqui. Para vocês resolver essa caixa aqui, vocês vão precisar pegar três moedas, eu vou mostrar a localização dessas três moedas para você não decorrer disso tudo. Então a gente vai ter que vir nessa localização que eu estou mostrando, ok? Ou seja, a gente está aqui do lado mesmo do save, de onde a gente estava, vamos subir aqui essa escada. E aqui no primeiro andar, a gente não quer ir para o segundo, aqui no primeiro andar vocês vão virar aqui para a direita e a primeira coisa que vocês vão conseguir é aqui. O jogo deu uma paradinha, não deu? Acho que deu. Vai ser aqui essa lanterna, vamos pegar já, beleza? A gente sempre precisa dela, a gente vai estar aqui nesse quarto 202 e depois vocês vão conseguir uma chave aqui. Claro que vai ter uma luta aqui, mas eu não vou mostrar lutas e isso tudo, beleza? Eu vou sempre fazer corte. Então continuando aqui nessa localização onde a gente faz o save, ou seja, eu estou lá embaixo de novo. Está aqui nessa área. Agora a gente vai vir para o lado de cá, para a esquerda. E aquela chave que está aqui vai ser para abrir essa porta que está aqui em frente. Então vamos abrir. Foi a chave que a gente pegou lá em cima com a lanterna. E agora a gente vai querer sair aqui. Continuar avançando. Neblina está muito maneira nesse jogo, né? E a gente vai puxar essa caixa, esse lixo, caixa de lixo para aqui para essa janela. Vamos subir. Essa é a minha localização. Vou puxar muito o mapa, porque uma das coisas que a galera sempre reclama é o mapa. Então vou puxar aqui muito o mapa para vocês saberem sempre onde é que eu estou. Tranquilo? Então, depois que vocês sobem, a gente continua aqui por cima. Outra coisa, galera, isso aqui é o vídeo número um de dois. Eu estou dividindo, por exemplo, a cidade. O início eu também fiz um guia. Se vocês ainda estão na cidade e ainda não sabem como passar, tem lá um guia para isso. peço que eu coloque o link aí para vocês na descrição. E nesse guia eu dividi em duas partes porque é bastante coisa. E por isso, quando eu soltei um vídeo com 10 minutos, 14, qualquer coisa assim, depois a gente estava fazendo o segundo vídeo ainda. Ainda estava jogando. E aqui a mesma coisa. Eu estou quase terminando já esse prédio inteiro. A gente vai querer pegar aqui essa... Eu vi uma cutscene aqui, essa chave. Eu vi uma cutscene. Eu estou quase terminando esse prédio inteiro quando estou soltando esse vídeo. Logo que eu termino o prédio, vocês vão encontrar aí na descrição um link. Outra coisa bem importante, bem maneira, é que eu estou fazendo também um vídeo de todos os colecionáveis. Caso vocês queiram também, peçam que eu coloque aí na descrição para vocês os colecionáveis. Fazendo os colecionáveis, vocês vão pegar tudo que tem para pegar naquele determinado level, naquele determinado mapa. Nesse caso, o mapa são esses prédios aqui. E fazendo o colecionável, vocês pegam tudo e ao mesmo tempo vão passando por esses caminhos. Ok, vamos lá. Não conseguimos pegar aquela chave. Tivemos que voltar. Eu agora vou vir aqui fazer um save. O que que eu mostro a vocês no vídeo save? Para mostrar a vocês que eu faço diversos saves. Eu não faço um só. Se vocês se habituarem a fazer diversos saves, vocês não vão ter problema quando o jogo bugar. Não estou dizendo que esse jogo vai bugar, mas isso é um hábito que vocês têm que ter com todos os jogos, porque hoje em dia os jogos saem todos bugados. Então, se vocês se habituarem com isso, vocês não vão ter esse problema. Beleza. Aqui a gente pega a chave. Ok? Chave do corredor. Tranquilo, já temos a chave. Uma coisa importante para vocês pegarem também é aqui nesse quarto. A gente está nessa localização aqui, para o quarto 108. Aqui dentro, vocês vão encontrar um item que vai ser bastante importante para frente para vocês. E não tem nada. E vai estar aqui desse lado. Ah, aconselho a vocês, a qualquer quarto que vocês estão entrando, procurar o máximo possível, porque depois o jogo vai ficar muito difícil com os monstros. E se vocês conseguirem bastante vida, vai ser bom. Ok. Vai cair isso aqui no chão. E essa maceneta, e a gente vai pegar ela que a gente vai precisar. A partir daqui, puxando aqui do mapa, vocês veem, estamos lá de novo na parte do safe. Lá embaixo de novo. Ok? A partir daqui, agora a gente vai subir aqui essas escadas. A gente já tem a chave para poder abrir ali em cima. Continua aqui em frente. Só puxar o mapa para vocês verem. Estou aqui em cima. Ok? No primeiro andar, vamos virar aqui para a esquerda. E a gente pode usar aqui a chave. Assim a gente já consegue abrir essa porta. Beleza. Então, avançando mais, a gente vira aqui para a esquerda. Tem aqui o monstro. Cuidado. Dá sempre mais batidas para ter certeza que está morto. A gente vai continuar em frente. Vira aqui à direita. Deixa eu ver o mapa. A gente está aqui. A gente vai querer virar para a direita. E vai ter bastante coisa para fazer. A gente vai virar aqui mesmo para o lado. Aqui tem uma porta aqui do meu lado. Vou puxar aqui o mapa. 213. Mas tem essa porta que está aqui atrás da gente. Essa aqui. Ok? Vocês não vão entrar ali no 213. Vão entrar nessa porta aqui. Aqui vocês vão chegar aqui nessa conduta e vão olhar aqui para baixo. E vocês vão encontrar uma ali. Uma das moedas que vocês querem pegar. Então, a gente vai pegar essa moeda aqui. A gente está nessa localização nesse momento. Como vocês podem ver. Ou seja, eu não entrei lá na porta 213. E agora a gente vai continuar aqui para esse lado. Vai ficar marcado no mapa. Aqui não dá. Ok? Ficou marcado que não dá para passar. A gente vai virar aqui na esquerda agora no 213. Aqui no 213 vocês têm uma passagem aqui para o outro lado. Vão ter que passar por ela. Ok? Importante. Vou só marcar isso aqui. Pronto. Importante e obrigatório. Vai ser vocês virem aqui na frente. Para apanhar a pistola. É bastante importante, né? E é obrigatório também para vocês poderem continuar. Então, vocês vão vir aqui. Tem bastante munição aqui também nessa área. Eu aconselho vocês a procurar. E a gente pega a pistola. Beleza. A partir daqui a gente vai voltar. Ok? Essa é a localização. Já estou saindo desse apartamento. Estamos no corredor. Vamos continuar voltando. Vou só marcar isso aqui para ficar no mapa dizendo que não posso entrar. E a gente vai voltar aqui por essa entrada. Vai ter um cara ali sentado. Eu acho que está morto. Ok? Essa aqui é a nossa localização. No quarto 213. E vocês vão pegar aqui essa chave que vocês precisavam. Tranquilo. Já temos mais uma chave. Ok? Então, a gente vai vir aqui no corredor. Vira aqui e essa chave vai servir para aqui. Chave do apartamento. Beleza. Continuando. Vocês peguem o máximo que conseguir nos apartamentos. Tem sempre coisa para você pegar. E também tem sempre bicho para você enfrentar. A gente tem que jogar com os dois. Beleza. Vamos atravessar aqui por fora. Tem um bicho aqui na frente. Ok? A gente está no quarto. Aqui nessa localização. Tem um bicho ali. Vocês podem ver. Matei ele ali. E aqui nesse corredor. Mas antes eu vou vir aqui pegar mais um item. Ele pulou para o lado de casa. Não é isso que eu queria. Eu estou apertando o botão de ação. Aí ele foi e pulou para o outro lado. Mas é difícilzinho o bicho de pegar, hein? Ok. Então, vamos continuar. A gente sai aqui no corredor. Vamos em frente. Eu, entretanto, já matei aqui uns bichos. Vamos continuar. A gente está nessa localização. Ali no corredor. Ok? Do lado do quarto 210. Vamos avançar. Matei aqui um outro bicho na frente também. Bastante importante isso que eu vou fazer aqui agora. Que é um atalho. Vai servir para depois. Que é vocês chegarem aqui. E apertar essa alavanca. Que é para desbloquear aqui o atalho. Ok? Beleza. Isso vai servir para a gente ir para depois. Como eu já disse. Então, estamos nessa localização. E agora a gente vai continuar aqui em frente. Vamos avançando. Até chegar nessa porta 207. Que é bem legal. Então, aqui. Nessa localização. No 207. Vocês vão encontrar aqui o famoso troféu. Que vocês vão ver bastante vídeo na internet. Como fazer esse troféu. Então, é só tirar nas letras. Como eu estou fazendo aqui. Para vocês poderem conseguir pegar esse troféu. Continua tirando. Até você pegar. Mais uma. E vai aparecer aqui no canto inferior. Que é o Let's Not Party. Está ali embaixo. Apareceu. Estou jogando em 3K. Por isso é que aparece pequenininho. Não dá para ler direito. Beleza. Agora, vamos continuar avançando. Para essa parte aqui. E aqui vocês vão encontrar um puzzle. Eu vou ser rápido mostrando esse puzzle aqui. Que vocês vão pôr aquela peça que vocês encontraram lá embaixo. Eu vou ser rápido mostrando esse puzzle aqui a vocês. Mas eu tenho um vídeo separado. Explicando como é que se chega lá. Isso tudo. Se vocês quiserem ver os vídeos separados. Explicando como é que eu resolvi. Como é que eu cheguei. Aonde cheguei. Aos números que cheguei. Peçam que eu coloco aí na descrição para vocês. Beleza. Mas basicamente é onde vocês vão ver aqui o código para o cofre. Para vocês descobrirem o código para o cofre. Vai ser aqui. Lendo o que está ali. Ele fala direita, esquerda, direita, esquerda. Ok. A gente começa para a direita. Depois para a esquerda. Depois para a direita. Eu fui tomando nota aqui no papel. Daquilo que tinha ali. E o código em si. Eu fui vendo na parede. Ou seja. Se você encontrar ali em cima. Tem um aqui desse lado. Pode ver ali. Tem aquela casa. Com aquele número. Então eu já sei. Por aquilo que estava ali escrito. Que esse é a esquerda. Aqui. Tenho esse aqui. Já sei que por ali que estava escrito. É o set que está ali em cima. Para a direita. Ok. E por último. Para a gente terminar. Eu já sei também. Pelo que estava lá escrito. E não. Não é aqui. Aqui para baixo. Aqui. E esse aqui é o onze. Ok. Que é para. Foi direita, esquerda, direita. Ok. Então a gente vai fazer isso. Não. Contrário. Esquerda. Então agora a gente vai fazer isso aqui. Vamos rodando. A gente tem o treze. Depois vai rodando de novo. Agora a gente vai para a esquerda. De acordo com aquilo que eu li lá. Então vamos rodando. Temos o set. Temos o set. E agora vamos rodando de novo. Temos o onze. Atenção que para vocês pode ser diferente. Porque você está jogando no fácil ou no mais difícil. Eu estou no intermédio. E a gente pega aqui até a chave. Depende daquilo que vocês estão jogando. Mas como eu disse. Eu tenho um vídeo mostrando exatamente. Como é que eu cheguei nessa solução. E lá eu mostro para cada um também. Das opções. Então avançando mais. Galera. Vocês pegam a chave. E agora a gente está nessa localização. Eu vou querer sair. Agora para sair daqui. Vai ser. A gente está no quarto aqui dos meses e seis. Como vocês estão vendo. Para sair daqui. A gente vai sair aqui com essa chave. Que a gente pegou nesse cofre. Então eu vou sair daqui. Só para poder encerrar o vídeo. E depois eu trago a parte dois para vocês. Que eu vou colocar o link na descrição. Assim que estiver pronto. E eu imagino que hoje mesmo. Já deve estar pronto. Ou seja. Você quando estiver vendo esse vídeo. Provavelmente já vai ter a parte dois. Que é a parte final aí. Desse guia para você chegar ao fim. Então vocês vão vir por aqui. Vão encontrar essa porta. Aquela chave vai ser para abrir essa porta. Que está aqui na frente. Essa chave. A gente sai. Vira à esquerda. Agora nesse quarto aqui. Vocês vão encontrar uma chave. Que vocês querem que está aqui em cima. Mas cuidado. Que tem aqui aqueles insetos gigantes. Umas baratas gigantes. E só tem que apontar a lanterna para eles. Que eles caem. E assim vocês conseguem matar. É bem fácil. Beleza? Então é isso aí pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!